Azul contra vermelho, um clássico que muitos afirmam ser o maior do Brasil. O Grenal tem muita história e no Minidoc de hoje falaremos sobre o início do Campeonato Gaúcho. Você acompanha o Gauchão e todos os outros campeonatos pelo Brasil e pelo mundo lá no site do SambaFute. O Campeonato Gaúcho começou a ser disputado em 1919 e de uma maneira inusitada, regionalizado. Ou seja, era disputado por regiões, um sistema eliminatório entre campeão da capital e um número variável de outros clubes representantes de regiões do estado. Por isso, até 1960, nunca havia tido mais de uma equipe de Porto Alegre entre os quatro primeiros colocados. Até porque, pelo formato do campeonato, nunca havia tido mais de um representante da capital disputando o campeonato. Portanto, em 42 anos de torneio nesse formato, foram 30 vitórias da capital contra 7 do interior. Nesse período, o Grêmio venceu 16 e o Internacional 15. Isso acirrou de vez a rivalidade entre eles e foi construído o famoso Grenal. O primeiro campeonato gaúcho foi organizado pela Federação Rio Grandense de Desportos, entidade administrada pelo médico Aurélio de Lima Pi. A primeira temporada não conseguiu seguir à risca o plano inicial. A ideia do gauchão era reunir os campeões regionais do Rio Grande do Sul. Mas representantes de cidades como São Leopoldo, Bagé, Cruz Alta e Uruguaiana não conseguiram se inscrever. O título, portanto, foi disputado em jogo único entre Brasil de Pelotas e Grêmio, as únicas equipes que conseguiram se organizar em tempo hábil. Os pelotenses levaram a melhor no extinto estádio Fortin da Baixada e venceram por 5 a 1. Gols de Proença, três vezes, Correia e Alvariza. Por décadas, o gauchão foi extremamente complexo. Como hoje chamamos o campeonato carioca, ou até pior. Vamos tentar resumir. A partir de 1961, o campeonato gaúcho foi unificado, não mais regionalizado, e agora com os principais clubes da capital e do interior disputando o título. Nos primeiros sete anos após a unificação, o campeonato gaúcho foi disputado por 12 clubes. No sistema, pontos corridos, em dois turnos. Entre 1968 e 71, saímos de 12 para 18 clubes e passou a ter uma fase preliminar, classificatória. Mas a fase final, disputada por oito clubes, seguiu sendo em dois turnos. Todos contra todos. Em 73 e 74, com o aumento do período do ano reservado ao campeonato brasileiro, a fase preliminar do gauchão deixou de contar com a dupla grenal. E a fase final, pela primeira vez, foi disputada com dois turnos independentes. Em 75 e 77, tudo tornou-se mais complexo, com três fases independentes, porém com o primeiro turno sendo classificatório para os demais, que seriam disputados por apenas quatro equipes. Em 78, a fórmula do campeonato foi tão complicada que o Grêmio se viu na obrigação de perder um jogo para garantir a sua classificação à fase final. Entre 1979 e 1990, o campeonato gaúcho voltou a ser disputado no sistema de pontos corridos. Em dois turnos, com quatro, seis ou oito clubes, mas com uma fase classificatória, com 12 a 20 clubes disputados de forma variadas. Equivalia uma quantidade também variada de pontos extras para a fase final. Entendeu? Pois é. Em 2009, o campeonato gaúcho adotou o sistema carioca de duas taças independentes, cada uma delas decidida de forma eliminatória, após uma fase de dois grupos e uma decisão final, em ida e volta, caso houvesse dois vencedores diferentes, um em cada taça. Em 2023, nada de taças. As duas equipes jogam entre si em turno único. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, decididas em dois jogos, assim como a grande decisão. O maior vencedor do campeonato gaúcho é o Internacional, com 45 títulos. O Colorado também possui 22 vices, ou seja, chegou a disputar 67 finais de estadual. O Tricolor tem 41 títulos. E o terceiro maior vencedor do gauchão não é o Juventude. É o Guarani, com dois títulos, 1920 e 1938, para você ver a importância do Grenal no Rio Grande do Sul. O maior artilheiro da história do campeonato gaúcho é Sandro Sotili, com 111 gols marcados. O centroavante atuou por inúmeros times do Rio Grande do Sul, como Internacional, São José, Pelotas, São Luís e Glória. Considerado um personagem folclórico do gauchão, o atacante brasileiro foi artilheiro do estadual em duas temporadas, 2002, com 21 gols, e 2004, com 27. Em 1998, foi campeão gaúcho jogando pelo Juventude, o único título do periquito até hoje. E o maior artilheiro de uma única edição de campeonato gaúcho é Baltazar. Atuando pelo Grêmio, em 1980, o atacante marcou 28 gols. Ele é o sétimo maior artilheiro da história do Grêmio, atrás apenas de João Severiano, Luís Carvalho, Juarez, Jesse, Tarciso e Alcindo. Vamos a algumas curiosidades sobre o campeonato gaúcho. Em 1930, o Pelotas ganhou seu único título estadual sendo declarado campeão pelo Tribunal Esportivo. O Grêmio abandonou o jogo aos 26 minutos do segundo tempo, após a marcação do terceiro pênalti a favor do Pelotas. Então o jogador Martial bateu o pênalti contra um gol vazio e empatou a partida. O empate deu o título ao Pelotas. O Grêmio contestou junto ao Tribunal, que deu Pelotas como vencedor do jogo e do campeonato. Tirando os campeonatos que não contaram com a participação de Inter e Grêmio, nenhum campeonato terminou sem pelo menos um desses dois clubes em primeiro ou segundo lugar. E detalhe, em 2023 será a edição 103 do torneio. Como a dupla Grenal não participou de quatro edições apenas até hoje, em 2024 serão 100 gauchões com Inter ou Grêmio entre os finalistas. Essa você não vai acreditar. O campeonato gaúcho de 1994 teve incríveis 506 jogos. Foi a edição com mais partidas até hoje. A menor foi justamente a primeira, com apenas um. O torneio de 1994 teve início em 5 de março e término em 17 de dezembro daquele ano. O campeão daquele ano foi o Internacional e o campeonato foi chamado de O Interminável. Uma curiosidade sobre essa edição é que o Grêmio jogou três vezes no mesmo dia, o que o fez entrar para o Guinness Book. Os três jogos foram realizados no dia 11 de dezembro. E o Grêmio encarou o Aimoré às duas da tarde, o Santa Cruz às quatro e o Brasil de Pelotas às seis da tarde. Os estaduais envolvem muitas histórias e curiosidades, e o gauchão não fica de fora. Gostou desse conteúdo? Que outro campeonato você quer que a gente fale? Diga aqui nos comentários. E não se esquece, se inscreve aí no canal. Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho